Eu quero ainda deixar registrado um outro documento que chegou às minhas mãos sobre a situação ainda do desastre ou do crime ecológico de Mariana, Minas Gerais. Eu termino, Sr. Presidente. A informação que recebi é que houve uma grande consertação e que de 4 a 5 bilhões de reais serão investidos na linha de recuperar a vida do campo ecológico e também a qualidade do padrão de dignidade humana das pessoas que dependem muito do rio, da água e da própria floresta. Por isso, Sr. Presidente, eu cumprimento aqui essa iniciativa esperando que, de fato, sejam atendidas as reivindicações daqueles que lutam pelo meio ambiente e como também da chamada população ribeirinha e das cidades que foram atingidas, já que a tragédia, ela sai de Mariana e atingiu, inclusive, ao Espírito Santo. Sei que foi criado uma CPI aqui na Casa com esse objetivo de analisar a fundo esta questão. Eu me botei, inclusive, à disposição, mas como tenho uma série de tarefas, fiquei com liberdade, dei toda a liberdade do líder do nosso partido. Se tiver espaço, eu estarei lá. Se não, de uma forma ou de outra, eu estarei apoiando esta CPI do crime ecológico de Mariana. Obrigado, Sr. Presidente.